E aí Alô Fala irmão beleza beleza tudo bem é beleza você tranquilo graças a Deus que que o senhor manda Rapaz eu tô de boa você não eu tô tranquilo ralando aí sabe como é que é né tem quem tem família tem que ralar com quem perdão quem tá falando perdão deputado é o senhor não deputado pode ficar tranquilo eu nem sinto vocês para com isso vem entendi mas é oi amigo daqui a pouco quatro anos tá aí irmão sim aí a rua tá aí sim deputado sim deputado pode ficar tranquilo oi deputado Daniel Donizete eu tô tranquilo eu não tô entendendo porque que o senhor tá desse deputado eu sei disso mas calma aí tá acontecendo coisas aí do do no grupo do senhor que estão me envolvendo coisa que eu não tenho nada a ver deputado eu sei disso mas calma aí tá acontecendo coisas aí tá acontecendo coisas aí do do no peça para esse pessoal parar de falar de mim eu tô seguindo minha vida eu tenho família para cuidar postando tu tá postando mas se eu me mostraram aqui postando burro é porque buraco deputado deputado quando o senhor tiver bem eu estou à disposição para gente conversar eu citei o senhor em algum momento deputado eu citei a administração em algum momento deputado eu não cito ninguém deputado muito pelo contrário eu estou auxiliando eu nunca citei o senhor nunca citei a Josiane política tu sabe melhor do que eu tem mais puta ver que eu então é construção velho para com essa porra mas foi vocês que me tirar foi vocês que que me sacanearam me citar em fofoca sacanearam nada vai trabalho para mim não vem em tudo bem eu não tô falando disso não deputado eu eu já já contava com a minha exoneração agora vamos lá eu sou um cidadão comum agora enquanto eu estou deputado Daniel Daniel o senhor tudo bem então tá tudo bem mas é porque eu sou educado então o que que acontece eu nunca falei um lado o senhor sabe disso Oi eu também sou educado não eu não tô contestando isso eu só tô falando que o senhor é um deputado então tenho que tratá-lo como tal entendeu sim sim trabalho se quiser não é deputado eu eu não tô isso não tá em questão para mim o que deputado o que que o senhor quer saber diga assim ah tem um buraco aqui Josiane tu sabe que depende dela ou não depende depende do ponto de vista né deputado se você não sabe até agora você é um burro é um burro obrigado deputado eu sempre te ajudei eu tô eu fiquei puto eu fiquei puto eu não tinha visto eu tô postando um monte de vídeo velho de buraco da porra do caralho do buraco do meu pau o que é isso deputado eu tô aqui na rua aqui do meu pai porra de buraco tu sabe que a gente fala melhor velho mas não fala assim deputado fica tranquilo vamos conversar numa boa o mundo gira certo certo beleza tu acha que tem um futuro ou não ah eu acredito que sim eu tô trabalhando pra isso palavra de futuro com certeza não fecha a porta caralho mas eu não tô fechando quem fechou foi vocês deputado 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 o senhor tem meu número como o senhor tá vendo aí o senhor tem meu contato o senhor sabe onde me encontrar na hora que o senhor quiser o senhor pode falar comigo a gente conversa tranquilo de uma forma republicana o senhor sabe disso eu não sou inimigo de ninguém não muito menos seu tá o senhor sabe não deputado eu tô falando o seguinte tudo bem deputado eu acho que essa conversa não vai levar a gente a lugar nenhum pessoalmente sabe o que porque bicho não 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 tá decepcionando velho caralho mesmo e aí e aí e aí